Por volta das seis horas da manhã de hoje, esse acidente na PR-493 entre Pato Branco e Tapejara do Oeste deixou duas pessoas feridas. O condutor deste Fiesta perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. No carro, haviam três ocupantes. O condutor não se feriu. Uma das vítimas conseguiu deixar o veículo, enquanto a outra, socorristas precisaram retirá-la. Se tratando do DBR, nós deslocamos também o caminhão, que é o nosso protocolo para a segurança. Esse caso necessitasse de mais algum procedimento devido ao capotamento. E durante o deslocamento e antes da chegada, foi repassada nova informação, que eram três vítimas. Então, o SAMU também já deslocou para o local. Nenhuma das vítimas apresentou fraturas. Uma, o condutor do veículo está sendo liberado no local. E as duas vítimas do sexo feminino vão ser encaminhadas às unidades hospitalares de Pato Branco. Atuaram no socorro as vítimas, equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros. Muita chuva no momento do acidente.